Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve a poesia da Gini Se pera o outro bagulho Já vou resolver o bagulho do áudio já Calma, calma Esse bagulho aqui, ó Entendeu? Não adiantou não Não sei aqui Mas o bagulho não é a mesma coisa não Tem que ser aquele conezinho de detetive Tá ligado não, parceiro? E outro também é a sala Nossa, sala é muito grande o bagulho Faz época Tá ligado, meu tronco? É, vamos casar o bagulho doido Ah, tá ligado Fé em Deus Já foi muito pior Quem tá ligado É, quem tá chegando agora não tá ligado Mas quem tá ligado tá ligado Troca, pega a visão Vai nessa aqui que se repede o aberto Sem enrolação no bagulho Caramba, esse doido Sem enrolação no bagulho Porque, como? Mas tem um monte de vídeo pra gravar ainda Mas esse aqui é o vídeo KM vs JP Falou que era melhor o homem ter ido do que o próprio Agora vamos ver se ela vai ir Vai gostar disso aí que ela desejou Que bagulho Ano Eu particularmente troca Porque é pessoas e pessoas E eu não pode entrar nesse debate Eu acho que cada um tem que ter seu ponto de vista Todo mundo tem que respeitar o ponto de vista dos outros Até os que tão muito errados Já é, é seu ponto de vista É isso, valeu Tá ligado, minha troca? Mas, no meu ponto de vista O JP é o MC mais completo que eu conheço Tá ligado? É louco É louco Dá por mim Eu vi o Dudu em mal O César O Orochi O City Alves E um monte de lenda Cês tá ligado, né troca? Mas o JP é outro bagulho É outro bagulho O JP é outro bagulho Ele tem a mesma imaginação que o Neo E o Guri Mas ele é outro bagulho Esse moleque é salgado Vamos ver esse bagulho aí, troca Fé O KM vs JP O JP vs KM Agora, nossa última batalha da noite Pode colar pra cá JP e KM Tá mais esperado Pra pegar uma água Não sou do mais Sabe Das pessoas que mais sabem Sobre o FMS não Mas eu tenho a noção mais ou menos Aí agora é o Easy Mode Esse bagulho aí As palavras vão passando devagar E tem que rimar com as palavras Depois tem o Hard Que aí já é a palavra passando mais rápido Tem que rimar com as palavras também Tá ligado? Acho que o foco é desenvolver Um Freestyle ali Tipo assim Esse primeiro aqui Acho muito fácil O segundo Já é foda Porque o tempo que você tá pensando Também não pode parar de ficar Olhando pro monitor Porque pode passar alguma palavra E você tá entregando a rima A todo bar Ou pensando a rima aqui Tchum Desenvolvendo o bagulho E não vê a palavra passando Nessa aí tu perde Uma, duas, três palavras E aí pode fazer falta Na sua manobra final Tem um jurado lá Que é só Carniceiro Porra Aquelas pontuação deles Que ninguém entende Aí não dá pra pão lá Então essa primeira aqui Eu acho que é mais suave Essa primeira aqui É pra jogar tranquilo Vambora 0122 Vai 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 conservative man Geral 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 Ha ha Uou Ha ha MC conversando Aquele jeito a assim 3, 2, 1, tempo! Sim! 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 e é porque aqui em cima tem disciplina tá madinho Jota, qual que foi? Quer uma vitamina? da hora, da hora, foi um bom round foi um bom round, gostei whistle em 3, 2, 1 eu não faço qual a palavra que vai tá na tela mas eu preciso trazer sentido a ela como fosse uma laranja lima eu vim espremer o melhor do meu ego me sinto uma tangerina fazendo suco, para que vocês bebam Ou na verdade um verso colombiano para que concebam Como se eu fosse o Falcão Garcia Porque eu caço de noite, porém durmo de dia O moleque é chave, olha pro meu cabelo Olha pra minha clave, olha pra tudo que eu faço no meu cerebelo O dread de fogo pra muitos hoje é um pesadelo Eu vim de Wakanda, eu vim das bandas Como lavanda, mas eu sempre vou lavar a minha palma E quando eu tô num palco eu lavo a minha alma Eu vim deslocar seu Maxi lá, sou quase esse pá O Maxwell, jogando muito, eu chego até o céu Porque foi com a boca que eu trouxe coloração pra esse céu Com rimas, com rimas cinzas, com rimas minhas Com rimas obras, com minhas linhas, minhas vidas e minhas obras Igual um pedreiro presencia minha obra Eeeeeeees Ai, nossa senhora Legal, vai mais zero J Não tem isso né É, pontuação Tá Foda-se, vou falar do meu jeito que vocês vejam a pontuação Quem tiver que ver pontuação Quem foi igual nós que vê por house, melhor ainda Pra mim, mas era o JP nos house Ah, olha esse moleque é, tá ligado? Eu vou falando, ele é muito diferente Ele é diferente, caralho Moleque é completo Vamos lá Tem as pessoas que é estudada Mas as pessoas que estudam normalmente É mais nerd Então as pessoas que estudam, elas focam na parte inteligente Tem as pessoas que não é tão estudada Que é a pessoa, turma do fundão Bom, a tropa da turma do fundão tá cagando pra gente inteligente Mas é boa, devastação Mas pra correr Da hora legal Tem um pessoal ali que já é mais do crime Tá ligado? Pra pegar os tipos O J parece que ele é uma junção Entendeu? Por isso que ele é mais completo Ele é um pouco de cada bagulho, mano Não precisa se virar Ah, o Mario pegou uma palavra ali Fez uma brincadeira E tipo assim, fora o entendimento do bagulho Ele parece ser um homem que lê muito, tá ligado? Porque tem uma palavra que eu... Que parolho de palavras que é essa? Ele já sabe qual é da palavra Tá ligado? É, o gole Arra, conhecimento Mudei, quer Arra, embaçado Vamos lá, para mim mais zero Vamos pro hat Agora o hat Agora o bagulho das palavras Só que é mais rápido Isso é legal também Ei, JB! Você terminou daquele jeito Agora eu rato e mude Tudo o que está acontecendo 3, 2, 1 Amor! Agora sim O hat que eu gosto Eu jogo o goce Instituto Tiger Woods Com atitude, mas eu faço aquilo como posso Como um carpinteiro, eu vim trazer de novo anel de suje Fazendo um bom cachorro de madeira Ou um suco de maracujá Para que você durma, não importa Porque você é minha aluna Se é uma professora, tem ouvidos pra sua turma Você não tem nada pra me ensinar A bolsa que eu quero não é Louis V Eu quero uma bolsa de estudo Eu não terminei a escola, surpresa A bolsa eu consegui Pra minha boca, com rima louca E daí eu sei que você troca A rima é tão celeste Tipo no Nordeste, uma bela tapioca Ou uma crepioca Eu vim da África E ela é minha mama, como de irmã O seu sangue pra mim é como um isp Por isso a gente derrama Eita diz grama Jota de baleia sem usar o lança chama Trouxe um caminhão Foi de sua linha Passa a serão na mão Era um caminhão bimba Porra! Caralho! Tô falando que esse moleque é bizarro? Puta que pariu da hora, velho Vambora, RKM, pega! Caralho, que raud bolado Não passou uma palavra E fora que ele fez tudo de rima longa Tá ligado? Esse JP tava treinado Ele fez de rima longa O que que acontece? Como as palavras são muito rápidas Ele pega a palavra e começa uma rima longa com ela Ele já sabe mais ou menos a terminação da rima que é a rima longa Então ele vai esticando Aí até a terminação Porque ele tem que voltar na segunda linha Nesse tempo já dá pra aparecer outra palavra Nessa outra palavra Ele só pensa em uma coisa que combine com a palavra Pra terminação Mas o foda é que ele é muito bom De, de, de Sabe, pai? Ele é... Pô, esse moleque é filha da puta Que moleque que bom da porra Que mesmo com rima longa Ele é tão fácil assim não, pô Eu te falo A métrica dele é muito boa As palavras que ele usa Ah, muito bom Bora, bora, pai Bora Não tá na hora, tá legal Pra mostrar potencial Tipo skate Eu faço uma manobra de mil grau Cê me entendeu, parceiro? Eu tô na rinha Porque eu sou a primeira mina campeã Do mundo, eu sou a fadinha Cê não entende? Cê não consegue Eu tô vendo um parceiro Uma galinha aqui de calça bag Só que nessa rima cê não compete O seu trem não é um espacifo Depois tô de patinete Mas você não tá gangustando Cê me entendeu, cê rima contra a velha Pode até mudar o tabu Que pessoal tá falando groselha Por isso mesmo que eu palpito E mano, eu sou mais clássica Do que as paredes do instinto Eu faço a rima, eu tô com a mão Tô matando tanto por um milhão Tô pinto alguém com dor Cê é da rima e o sangue no olho Eu tenho raiva por isso que eu te mato E faço molho É desse jeito mesmo E pra eu viver errado Eu bato esse cara E depois eu fruto um bar O bote é um amplo É tipo uma tequila Só que você perdeu Perdeu pra carila Cê não tá entendendo Só que eu vou arrancar tudo do seu crânio É, e você né Se fazendo aquele barulho 2x0 Jota Cara, a JP é tão bizarro Ele é tão bizarro Que ele rimou primeiro, né Na primeira, a KM rimou primeiro Então, ela rimou tranquila Na segunda, ele rimou primeiro Ele deixou uma pressão tão grande na mente dela É, pai, tá ligado? O primeiro round já foi meio salgado Mas o segundo ele vem muito bem Tá ligado? Como eu falei, ele fez a estratégia da rima longa Já ela não Ela fez a estratégia da rima normal Tá ligado? É, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B Tum, 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 tum Se você não acertar a punch Quem é acertado na primeira Não conseguia jogar a palavra Você tem que jogar na segunda Mas na segunda já aparece outra palavra Caralho, bagulho doido, filho Caralho 2x0 Jota P Vambora Lá, vou dar as perguntas Fique back, tró Lá, vou dar as perguntas Vamos ver se vai rolar as alfinetadas Sempre rola as alfinetadas no Fique back É, fora a tática de fazer as perguntas Que é difícil responder Eu não tenho resposta Só pra tentar bugar a mente do adversário Ah, mas pode ele perder a volta E o Espírito Santo vem comigo assim Em 3, 2, 1 Deco! KM, responda O que que te motiva? Me motiva pra num beco sem saída Sabe o que me motiva? Rimar com intuição Fazer toção Falou na vida dos irmãos Mas a saída Se não era a entrada Tanto faz Só que eu tô na linha de chegada Não tá vendo que eu sou especialista Tudo é questão só do seu ponto de vista O meu ponto de vista é meu E qual a sua visão? A visão que eu tenho é de sempre ser campeão Tá vendo como eu rimo para a best? Visão do troféu do nacional Uma visão que cê desconhece Não tinha chuvoso Por que te entristece? Nada, eu fumo, fico em casa Tô fumando bank Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Uma caceta Quando tá chuvoso Eu fico de boas Mesmo a letra O nacional eu não conheço Mas eu posso conhecer? Claro que sim Mas isso no final depende do sé Isso que eu falo pra você É a rima de meu grau Cê vai conhecer Quando consegui ganhar estadual Então por que se meteu em algo que depende de mim? Porque eu falo o que eu quero A minha mãe me fez assim E você não tem nada a ver com o que eu digo Só tô te respondendo No tempo que você é fraco de profite Segura Ó Eu acho que foram seis, hein Não sei Eu não contei Eu acho Entendeu? Eu acho Eu acho Eu não tenho certeza Por isso que eu acho Eu acho que foram seis perguntas Das seis perguntas que ele fez Eu acho que duas ou três Ela respondeu bem Vamos botar três Três respostas boas Mais três ela deixou passar Vai salgar pra ela Vai salgar pra ela Eu não acho que ele vai deixar passar nenhuma Eu acho Entendeu? Eu acho que ele não vai deixar passar nenhuma Caralho Eu tava fazendo AKM tremendo a base Meu Deus do céu Todo respeito Valeu troca Sem bagulho de pá Não quero ficar brigando não com fãzinho de ninguém não Tá ligado? Nem que nego fique falando É Tá desmerecendo Nada a ver uma coisa com a outra Que se fosse É MC contra MC Lembrem disso sempre MC contra MC A mesma coisa que eu falo pra MC Quanto é outro MC Eu vou falar com outro MC Quanto é outro MC É opinião É Apacado do caralho Não deixa a porra do meu saco não Todo mundo me pá Da hora O Jotapeu jogou muito bem Achei que ele ia vir mais estratégico Mas não Ele jogou umas perguntas Meio que Pra ver qual era o lance Tá ligado? Parece que ele pediu pra ser espetado Sabe? Tipo Deixa com raiva aí Pra não poder vir na minha vez Tijão brolado Vagabundo Tá ligado? É É É a hora das perguntas da KM Da hora Pra mim das seis Ela respondeu três bem Mas três ela deixou passar Ou por gaguejar Ou por não entregar bem Ou pela pancha não ser tão forte Da hora troca Concordando e discordando Da hora troca É isso Vambora Agora KM Faz só brincadeira ali Que o homem já Caralho O moleque tá sinistro Primeiro round Segundo round Terceiro round Agora Eu tô achando De deixar ele dar um tigre Esse moleque é ruim Quantas pedrinhas que tem no seu dente? Não sei Olha aqui Tá reluzente Não sei se você entende Eu trouxe transparente Eu já sorria muito bem Antes de botar nele Corintiano com o cabelo do Flamengo? Fazer o que? Eu já passei tanto perrengue Que eu posso ser preto, amarelo Ou posso ser vermelho No fim das contas Eu vou ser corintiano pra sempre Mas é sério? Que o mano underground rima sim O mano underground é quem vai se causar seu fim De round a round Eu fiz assim Deixando o seu corpo na espessura Igual meu dread tão fininho Você ficou rodadinho quando eu matei o seu parceiro? Que parceiro? Que parceiro? Não lembro Até porque você matou um, dois, três, otário Eu não tenho parceiro Aqui eu só tenho adversário Uou! E essa é o meu que você leva? Leva o quê? Que pergunta é essa? Que pergunta de merda? Na moral Foi essa aqui que ganhou o nacional E se não for não foi você Você já foi lá? Não Mas eu fui pra te assistir em BH Depois que você ganhou Eu vim te parabenizar E dois meses depois Eu fui aqui pra te pisar Eita! Caramba, o bagulho tá doido O bagulho tá doido, doido, doido O bagulho tá doido O bagulho tá doido Muito doido Muito doido Muito doido O bagulho tá doido Caramba, o bagulho tá doido No desenvolvimento, tá ligado? Pra das palavras Pai, o caralho De achar o significado De jogar a palavra Não vê esse bagulho assim Achar um pouco melhor Mas é No segundo round O Jota tá Da hora Pegou bolada A KM deixou passar Umas palavrinhas também Tá ligado? Pai, ficou um pouco nervosa Entendeu? Deu uma derrapadinha ali Ajudou o Jota também A ganhar o segundo round Até com sobra Esse terceiro round Foi o bagulho que eu falei Pra mim foram seis perguntas Pode ter sido cinco Da hora Mas aí a KM acertou metade E errou a outra metade Na B do Jota Ele pode até ter Não Do ponto de vista de vocês A família acertou Do ponto de vista de vocês Ele pode ter errado Uma volta também Ou duas Não sei como é O raciocínio de vocês Mas a família Ele jogou sinistro Tá ligado? Todas as voltas Ele respondeu bem Da dão Respetada Que falou Vai ser legal Se bate em volta aí É porque o último round É uma bate voltazinha De cria Tá ligado? Ele bate volta de cria Ou é agora? Sei lá Vamos ver Mas é isso Pra mim 3 a 0 jogos Bagulho da hora Mas JP É a cara da FMS JP Dudu Ah Temos MC Que é muito FMS Magrão O Neo É Temos MC Que é FMS Os caras é bons De mapa de palavras Os caras é de freestyle De trem Tá ligado? Como é que eu entrei no freestyle? Tava doidão Tinha um narigudo Zoando o outro mano Vi que o mano ficou oprimido Fui zoar o narigudo O narigudo Não zoou o narigudo O narigudo Não zoou o narigudo Virou a roda do freestyle Batalhou o verso do narigudo Sabia rimar? Não Tava bêbado Bêbado Faz o que você quiser fazer É Não sei Não sei grafitar não Que tempo Eu tentei Eu tentei Na matemática Ela putinha Mas porque minha pai Era maior Eu ganhei Entendeu? Assim que eu comecei Na batalha Outros moleques não Já assistiam o bagulho Já rimavam no metrô Tá ligado? Nunca trampei Com o bagulho de rir em metrô Em trem Esse bagulho Nunca trampei Já trampei De trabalhar Mas nunca de bagulho de rir Pegou a visão Pra mim Batalha Esse bagulho No começo Sempre foi um hobby Um bagulho pra mim Ele distraia a mente Fazer uns que lhe rir Pra ele Eu sou um bagulhinho Tá ligado minha troca? Já esses moleques não Os moleques já vivem Mais a rima Pegou a visão Tanto que em batalha Eu posso ganhar dos moleques Porque minha mente É feita pra batalha A mente dos moleques É feita pra freestyle Entendeu? Meu bagulho é ataque e resposta Não sei fazer um freestyle Sem responder Ou atacar alguma coisa É meu Foda-se Os moleques é diferente Os moleques É bom pra caramba Com as palavras Tá ligado? Porque eles sempre estão no trem Vão ver alguém passando Com uma bolsa Com algum detalhe Rimam falando detalhe Aqui passou outra pessoa Com outro bagulho Já tem que puxar outro bagulho Então o humano tá sempre aqui Tá olhando o bichete O humano é bom O humano para aqui na sala Eles fazem uma hora de freestyle Com só um detalhezinho Que tem aqui na sala E fala todos os bagulhos Meu bagulhão Estudante é muito bom nisso Então é da hora Esse bagulho pra esses caras Esse bagulho da FMS O J vai dominar sinistro Tá por reto Tá por reto Pode jogar aí Lá de carro chefe Tô falando pra vocês Eu sei o que eu tô falando Sei o que eu tô falando O moleque é Deus me livre Agora vambora A última da noite A última da noite A última da noite Bora botar esse gai Vem Você preferia eu, cuidado com as coisas que você pede para Deus Porque ele traz da pior forma, ele traz depois e ele contorna Tipo Deus, eu perdi o estadual, mas minha vida ele transforma Eu perdi minha amiga naquela semana, então eu trouxe a profecia Então o estadual foi a menor coisa que eu perdi naquele dia Ai, não sei se essa porra é uma briga, ou tô aqui na fadiga Ou tô aqui pelas meninas, brumando pela... Pra quem tá ligado nesse bagulho aí, essa foi pesada Puta que pariu, caralho Que é a menina que sempre colocava na batalha e ficava falando que eles eram os caros da Arganija Tá ligado, só andava de bondinho O Dupré, o Jota, tá ligado, cada homem que tinha uma personalidade Tá ligado, esse bagulho aí, é, tá ligado Acho que é feco, Fernanda, né, meu nome da menina Descansa em par, você é neurose, tá correto, velho Caralho, uma versão, uma versão, uma versão Punch, essa foi punch, pesada Ou tô na semana do meu aniversário, tô muito sensível também Não vai saber se bagulho aí acontece Não sou a pessoa que estuda bagulho de lua Em CQ, não sei das contas não Não sei de nada De nada vai ver muita coisa Se é uma coisa ou outra, vai ser muito pouco Então, a vida corrente, vocês podem não ter sido tão forte Eu achei ela pesada Pela menina, pra os mano, pela minha mãe Pela sua, pela minha Tipo o Michael Jordan Eu voltei da aposentadoria Só pra ganhar essa liga É, 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 é Tamo de volta, eu quero tipo me escoltar Tu tá revoltado Jota aqui Acha que ganha do Jota Mas eu percebi seu despreparo Por isso que eu trouxe um abismo Eu percebi todo o seu amparo No seu olhar vejo nervosinho Porque eu também tô nervoso sim Mas eu não alivio usando o canábis Eu alivio o sistema nervoso Quando eu vejo as portas que Deus me abre Eita Na verdade, quando eu vejo as portas que Ele me fecha Porque isso não deixa de ser Deus A porta é sua e a hora é Mais uma Jota Mais uma Jota, eles pedem mais uma Jota Tipo a minha mãe vem nas contas pagando Ela me fala mais uma Jota Tipo a minha mina me dá um abraço e ela fala mais uma Jota Tipo você apanhando aqui no parro Ela fala menos uma Jota Nossa Senhora Esse moleque tá de marra Puta que pariu Aê Aldeia Por favor, confirma o Jota por Interestadual Com tudo respeito Confirma o Jota por Interestadual aí Não sei se Tá nos planos dele Não sei se tá nos planos de vocês Não, mas aí Foda-se Joga o Jota por Interestadual O bagulho vai ficar bom pra caralho Eu vim pra ganhar Eu quero bater Nos pitbull, mais pitbull que tiver E aí Caralho, moleque Que tá pitbull demais Caralho, moleque Tá muito bom De entregar rima Tá rimando com o coração Tá ligado? Porra Deu até vontade de mandar uma rima aqui agora Eu troco assim Não dá vontade De rimar do nada Caralho Deu ter uma batalha aqui agora Você disputar de casa Assim do nada Dá uma vontade de falar Porra Deu ter uma batalha aqui Deu ter uma aqui na esquina agora Porra Deu ter pra ganhar rim Tipo isso Eu agora Só que querendo mandar rim Caralho Que isso Pegou Caralho E olha Não foi um round muito, muito pica Daquele round que você fala Caralho Ponte atrás de ponte Ponte atrás de ponte Mas foi um round muito Bem feito Tá ligado? Teve umas ponte muito pesada A mulher que tá entregando Sem pensar Na manhã Olha a voz Tem nem mais Nem tem voz mais Mas ele tá entregando A alma no bagulho Caralho Que moleque bizarro Puta que pariu Jota Isso é Isso é bom 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 Vamos Caim Pega bolado E a galera da S Com a mão pra cima Gritando comigo E 3 2 1 Mas você rimou Jota com Jota Repetiu até a palavra É claro que eu falei Jota Menos uma Pra ver essa merda Na sua rima acaba Você falou que me pisava Aqui em cima Você não faz por rima Eu tô vendo que você Não morre com dor Potencial e nem autoestima A cara não é pequena Mas isso não me dá frio na barriga Se tu quer essa porra Eu faço e não vale a pena Então pra mim É de todo jeito Um improviso eu faço na minha vida Toda e é isso Eles falam de mim Porque a vida é inteira Eu fui mexerida Você falou que perdeu sua amiga Eu também perdia os caras do time Perdia os caras que levam o tiro Os que tá na cadeia lá pro crime E os caras que tão aqui comigo Que tá no céu Mas eu trago assim É por isso que hoje pra você Nunca vai conseguir É de mim É mais difícil Porque eu tô blindado Pode dar uma encarada No primeiro acende eu uma travada Mas não pega nada Eu tô desempregada Isso aqui é pistola e é puro Por isso eu tenho argumento E quem sabe que eu te respeito Vou te matar com meu sentimento Porque isso aqui é de admiração É de intuição Posso de coração Eu tenho a visão Eu nunca vou perder a noção Eu tenho que ser também É improvisador Que faz o verso com a mão Só que eu derramo o suor E quando eu tô aqui Eu me ligo pra minha som É mais uma? Então pede isso pro Zulu Pra véia que não rimar Porque se você me permitir Eu vou botar esse carro Você vai deixar? Então já sai da minha frente Chama o maquênero pra te carregar Tem algum enfermeiro ou médico aí? Porque esse é o dado que vai precisar Nossa aí Vamos lá Foi tipo um ataque de resposta O round como se fosse 45 segundos Mas não Foi tipo um minuto Aí o minuto do JP foi muito bom Como eu já falei Esse minuto da KM O começo não tava tão bom Tá ligado? Mas ela começou a acertar no final Pra acertar um punch Pra balabar Acertar um punch E saiu muito bem Eu gostei da saída A saída do JP foi foda Mas a saída da KM Também foi muito boa Eu vou na transparência com vocês Tá ligado? Pra mim J Pra mim J Na transparência Sem bagulho de time Sem bagulho de lado Ponto de vista Analisando a batalha Analisando a batalha Analisando esse round Pra mim J Se você concorda Ou discorda É contigo Eu respeito Se você acha que a KM Tá muito da hora Como eu falei Eu converso E saiu tão bem quanto o J Mas pra mim O J Conseguiu desenvolver melhor Nesse tempo Tá ligado? Ah Olha Esse é o quarto round Aí tu nas minhas contas Quarta zero E mais um ainda É bom Bate esse apino do drill Acho difícil Você não conseguiu Até porque você tá rimando Agora mano O J É quase 01 do Brasil E você sabe que tá na minha frente E pra mim isso nem é diferente Eu não conto as pedrinhas nos seus dentes Eu nem conto quanto eu matei de oponente Eu já perdi na minha lista Eu defendo o meu ponto de vista Faço desse jeito O coração antipote é tipo um cardiologista Eu faço isso com amor Esse cara já virou um cadáver Alguém busca o desfibrilador Vai dar um choque Só que no sistema Eu rimo é o Kamiya Glock O microfone eu fazendo desse jeito E os carinha que fica em choque É o dread vermelho Bota pavô em todo mundo Só que quando você rima assim De verdade manda eu nem escuto Falou menos uma J Menos uma J Só que isso é ruim Se você tivesse mandado o gol Eu pediria mais Porque eu volto sim O outro mesmo é de trocação Por isso mesmo vem sair na mão Na parte não é a linha de soco É a linha de argumentação Porque quando eu tô com o mic na mão Vira o meu instrumento Eu faço essa porra aqui por diversão Mas eu não perco meu tempo Por isso mesmo que é de coração Eu tenho conhecimento Eu falei pra minha mãe que essa porra era um sonho E hoje virou meu sustento E ela tá orgulhosa em casa agora me assistindo Desde quando eu rimava na calçada lá com os meninos Eu falei pro meu pai que essa porra ia fazer nós mudar de vida É por isso mesmo que a filha dele é a filha preferida Vem 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 Foda Bom round Bom round Bom round Tá destravando Tá ligado? Bom round Gostei Mandou punch Mandou punch Mandou punch A parte ruim aí A parte ruim aí É a parte ruim No caso pra Pra ela que vai levar pra outra ele Mas a parte ruim agora é que agora o J tem um minuto pra responder Tudo isso O moleque responde bem pra caralho Você acha que eu vou me atacando? Eu tô me respondendo Ainda mais que esse tempo todo É um minuto Tá ligado? Depois ainda fala Mais um Mais um Vira um minuto e dez Minuto e quinze Pô minuto e quinze Os primeiros ataques já tá com uma resposta muito foda já aqui já E as que tão vindo aqui no finalzinho também já tão já aqui na máquina de resposta O bagulho é doido Vambora cara Agora vamos ver essa brincadeira Eu tô me louca entre o uso Não gosto de dançar isso também E aí J tudo isso em três Dois Oh vem comigo Tempo Eu tava pensando Eu tava pensando E quando pensei eu já tava parando Então eu não posso parar pra pensar Eu tenho que tá correndo Eu tenho que tá me movimentando Sua mãe tá se assistindo E ela tá te orgulhando Só que eu tô te batendo desde o primeiro round Então sinceramente ela tá me odiando Acho que ela não gostou de mim Acho que ela não gostou do jeito que eu faço Acho que você gostou de mim Olhou tipo assim eu encaixando no compasso Eu vi vários amigos com pedra no castigo Eu vi a minha vida com as pedra no caminho E eu peguei todas essas pedra E adivinha eu coloquei todas as pedra no meu sorriso Pô E você tá falando delas Por isso que você não pisa na pavela Na cautela Eu vou chegando tipo rimando na capela Eu sei que demos com demos é igual satanás E J com o Brenos eu sei que isso é demais Mas olha o que nós vemos Eu vejo a vida dos ancestrais J uma rima mais Uma rima menos Menos com menos é mais Que posição demais Como ele é eficaz Não, meu ego não me sonda Ele me ronda tipo uma rapaz Mas sai de Cafarnaum Ou melhor de Sodoma e Gomorra Porque na verdade eu quero trazer santidade aqui pra essa porra E eu não falo sobre ser santo E eu não falo sobre pecado Eu falo sobre o que eu canto Falo sobre deixar o recado Tudo que eu tenho pensado Essa porra que é meu recado É meu versado E sua quer mais que rima O que o J fez foi no recado O que o J fez foi no recado A parte da KM foi mais direta É, eu falo do bagulho mais direto Tipo assim Eu não gosto que a pessoa fale Ah, pra que a pessoa chama a outra de filha da puta Eu não gosto que a pessoa faça o maior rodízio Pra poder chegar aqui e falar filha da puta É a outra de dar a parte direta Filha da puta Pronto, precisa fazer aquela volta E rolar pra te falar que a pessoa não treina na puta Já fala direto Entendeu? Mas é mais isso É porque a primeira coisa que eu pensei de merda Mas é isso aí Entendeu? Não é troca Então eu achei a parte da KM mais direto Então agora pra nós 4 a 1 A minha matemática 4 a 1 Já é troca Vamos ver o que aconteceu depois disso aí Que ainda tem 20 pra caralho Eu achei que a gente ia acabar Então agora é o Deluxe, né? É isso aí Sexto round, caralho Sexto round Começa com um beijo Depois de ter um beijo Sem beijo Chama um beijo Nesse momento Rimas em 3, 2, 1 Reco Quantos motivos Quantos incentivos Que fazem com que meu peito bate Usando um distribuidor fictício Eu consegui te dar um choque de realidade Mas que engraçado as rimas do moleque Desde o Easy Mode Você falou sobre o seu nacional no rap Então pelo vício eu não te deixei em choque Foi você que colocou o seu nacional em cheque Eu não coloquei em cheque Eu fiz um improviso e você não viu Você ficou puto Porque eu ganhei o nacional E também um cheque de 30 mil Nunca vou colocar em cheque Desmerecendo suas conquistas Isso é o mínimo que você faz Eu não fiquei triste por você ter ganhado o nacional Na real Eu fiquei triste porque o Croy pisou lá E ele tomou um pau Então eu fiquei triste pelo meu irmão Que na real era minha inspiração O Nel também tomou um pau É que eu faço isso Pego a dor do igual e transformo em motivação Da hora Mas vamos fazer assim Eu não tô falando mais dele Eu tô falando é você Fala de mim Esquece que o Nel tomou um pau Então aqui se ajoelhe Porque agora o jogo virou E é tu que tá no lugar dele Realmente eu tô no lugar do Nel E isso aqui eu não vou deixar pra depois Até porque você tinha falado de cheque Igual o Nel Cheque eu tenho dois Mas peraí Deixa eu pensar Pra vocês verem como a ideia vai além Da última vez que eu pisei aqui nesse palco Eu saí com o cheque também Mas isso aí é verdadeiro Eu sei que você é freestyleiro FMS, ninguém me avisou Tem cheque? Tá valendo dinheiro? Esse cara aí tá mentindo Falou que do cheque da aldeia tem dois Mas o Nel é vice-campeão nacional E pro nacional você nunca foi É isso aí Claro que eu já fui pro nacional pra assistir Pra torcer pros amigos e caldo free Porque um dia eu sei que eu vou estar lá rimando com o MC Eu tenho certeza dito porque eu já zerei a prova Fazendo a rima louca te incomoda Esse carinha aqui sai na cadeira de roda Foi pro nacional me assistir Levanta a mão caralho Essa véia é foda Essa véia é foda Eu vim da favela Essa véia é foda E eu vou espancar ela Cê ganhou o nacional Cê tá de onda Cê ganhou o nacional Eu virei amigo do Tchonga É sério? Que é assim? Agora esse cara eu vou matar no sapatinho Cê não viu meu Instagram Dica quieta aí neguim O Tchonga virou meu fã Ele pediu foto pra mim Ele pediu foto pra mim Depois que eu rebar, bater beat comigo, sou comprado Sou comprado, bate pra que eu vou comprar E eu vou comprar com as moedas que sobrar Pra você entender que aqui nós te exalta Como um jogo de aposta, o DD do Jota é alta Você tá fazendo aposta? Então vem cá Porque desse assunto a gente gosta Você não entendeu? Eu tô rimando pra cacete Estourei 12 partidos e te ganhei nesse bilhete Esse bilhete, pra mim você só rebete Você é muito feia e eu nem falo da Bete Eu fiz o dinheiro porque a Globo não mostra Um azarado, esse é o fim das casas de aposta Ele me chamou de feio, ele perdeu a linha Agora aqui no palco ele tá aí de gracinha Cês cordalem comigo que aqui é a bobozinha Como assim eu sou feio? Olha a minha foto, bom gatinha Deixa eu ver É, tá osso duro de roeira Realmente ela é bom gatinha Porque ela só faz merda no final da apatia Última Dá uma patinha só que não Vem cá Jota, já pode me entender a mão Cê não tá entendendo seu cuzão Isso aqui é amizade, eu sei que cê me pediu perdão É, o outro round tava equilibrado Algum momento eu achei que a KM tá um pouco melhor Em outro momento eu achei que o JP tava um pouco melhor É, esse round aí já ficou mais complicado É, te falo Então esse round aí eu já não sei quem levou esse round aí não Esse round aí já complicado Tava 4x1 pro J até então Aí tem esse round aí Tá vendo o que faz? Então mesmo se esse round for da KM fica 4x2 pro J Então J tá ali Agora vamos ver no jurado o bagulho de pontuação e etc Caralho, o bagulho foi legal Pode é que demora pra caralho na troca Tipo, essa batalha não demorou tanto porque foi uma batalha boa, tá ligado? O bagulho foi doido Agora imagina uma batalha aqui que não fluiu Desenvolou, tá ligado? Você vê se não tava no dia Os bagulhos, as palavras não vai dar melhor Os ataques, as respostas saem das melhores, tá ligado? Agora imagina, tipo, 30 minutos de uma batalha fraca Porra, é muito tempo, velho Temo, né, claro Porque eu sou criado de batalha normal, tá ligado, troca? Então se a batalha tá fraca, no segundo round já era Tchau e benção É, dura 5 minutos 7 Agora Porra, 30 minutos É, a sorte que essa batalha aí ficou uma batalhão Pra mim J, troca Pra mim J Rimou muito Pra mim a KN demorou pra Vamos lá, ela começou muito bem Primeiro Easy mode Esquece a porra aí E nessa parte aí eu achei ela jogando muito bem, tá ligado? Jogou bem, envolvendo com as palavras Pra mim o J levou essa parte Particularmente porque ele é Ele conseguiu desenvolver melhor com as palavras, tá ligado? Ele foi mais fora da caixa O jeito dele de jogar Foi diferente No hard mode Eu acho que o J assustou ela É, porque Já tinha deve ter treinado Então já tinha treinado Tipo, a palavra Palavra aparece Rima Palavra aparece Rima Palavra aparece Rima Espera o filho da puta arrombado A palavra aparece Eu rima Ficando nessa aí, tá ligado? O J já treina de outro jeito Treina o rimalando Então Em uma rimadeira Ele jogava duas palavras Tá ligado? O que deixa mais difícil É De você perder uma palavra Quase Jogou a visão? É mais difícil de você perder uma palavra Agora Porra Quando ela foi atacar Ela já ficou nervosa Aí já não deu bom o segundo não No terceiro Foi particularmente a mesma coisa Tá ligado? Foi o bagulho do kickback Tá ligado? O J jogou umas perguntas boas Ela até respondeu bem Mas Deu umas travadinhas Na hora que o J veio Foi ela perguntando E respondendo Aí foi já brulhada Aí o bagulho ficou salgado Tá ligado? Troca Aí Quando Aí foi lá suave Aí quando foi o outro round Lá de bagulho tipo Já mesmo Batalha, batalha Mais bagulho doido Pra mim também Ela já tava um pouco nervosa Tá ligado? Deu umas vaciladinhas Com as palavras Pra aí Tchum É o avizão Aí no quinto round Pra mim Ela já acordou Já ficou mais à vontade Tá ligado? Já também Sem voz assim Entregou de um jeito Ela já tava Mais inteirona Já entregou de outro jeito Pra aí Tchum Então o round foi até equilibrado Mas eu preferi o jeito dela jogar Tá ligado? Jogou melhor E esse último round aí É o que eu falei O bagulho foi equilibrado Bem equilibrado Bem equilibrado O bagulho tava equilibrado Nada A Kaymen tava melhor Nada O J já virou O jogo Já tava melhor O bagulho ficou bem Tá ligado? Vamos ver só o que o jurado Tem pra dizer Mas é isso Batalha foi foda Já tá Rimou demais O Kaymen rimou bem Mas demorou pra acordar Demorou pra jogar Sério demais Não tem como O bagulho de seis rounds Já tem que começar A mil já Quanto mais rounds Você vai garantir Mais chances De ganhar O bagulho Bem que é por ponto Mas Querendo ou não A vida do mesmo jeito Mais E agora aqui Eu quero na principal A votação Dessa batalha Em cinco Cinco Mário Três Um JP É isso mesmo Da hora É isso mesmo Caralho O bagulho foi legal O bagulho foi legal O bagulho foi legal E lembrando BDA Interestadual Leva o J Todo respeito A moral Pra rolar batalha É mesmo Bagulho doido É mesmo Não tá Rima boa É mesmo Porra Bagulho doido Leva 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 o J Moleque Esse moleque é muito bom Muito bom O que é que fala O moleque é pitbull O gal Deu me liga Caralho Dá vontade de rimar Quando as pessoas É assim Tá ligado É um escara Porra Bão de rima Tá ligado Fora da caixa Agressivo Tá ligado Na parte de rima Bão de rima Bate nos outros Entendeu Cacepo Bagulho doido Calma Batalhão Batalhão Fala pra não Atenção Pela fé Minha tropa Ainda TEM 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 Obrigado.